Sensacional, cara. Galera, e pra finalizar a agenda cultural da semana, quero indicar pra vocês um show, um super show, na verdade. Zezé de Camargo com César Benotti e Fabiano. Sem o Luciano. Ué? Que misturinha é essa, gente? Foi demitido? O que aconteceu? Demitiram o cara? Eles estão meio estressados, vamos dizer assim. Problemas em família. Eles estão dando um tempo. Zezé acha que é necessário fazer esse disco solo, essa turnê solo chamada Rústico. E pelo que eu estou sabendo, o Luciano está afim demais para o lado gospel, entendeu? Então eles estão cada um numa vibe diferente. Estão divergindo, sem conflito. Isso. Eu acho que não tem o porquê eles não tentarem. São dois grandes artistas. Eu, graças a Deus, tive o prazer de conhecer os dois. Já trabalhei com os dois, umas duas, três vezes. Tanto um quanto o outro são pessoas super bacanas. O Zezé, vamos dizer que ele é mais simpático, ele é mais dado, ele é mais brincalhão. O Luciano é mais retraído, mas cada um tem seu jeito, né? Sim. Então, nesse show, o Luciano está fora, tá? Vai ser no dia 14 de janeiro, às 20 horas, no Espaço Unimed, lá em São Paulo. O Zezé inaugurando sua turnê 2023 rústico, né? Chamada rústico, como eu já falei. Os ingressos já estão à venda através do site viagogo.com e custam de 224 a 1191. Tá pensando o quê? É o Zezé de Camargo. Tem os dois lá também, o Menotti também, que é da hora. Bem clássico. Os caras devem comer um franguinho lascado, hein? Ixi, aqueles ali, nada bem. A casa fica... Nada bem. A casa fica na Barra Funda e tem capacidade para 8 mil pessoas. Aí sim, hein? Aí vai bombar os dois, aí vai bombar. Olha só. O showzinho pode... Mirosmar José de Camargo, cantor e compositor com agora 60 anos de idade, já compôs mais de 500 músicas. O Zezé escreveu mais de 500 músicas. Caramba. E só musicão. Essa é poeta. Essa música mesmo aqui, se você ouvir ela aqui, essa aqui, ó. É que tem uma letra muito chocada, essa música. Diga-se. Ah, sim. Com o cabelo. É essa mesmo, é. Os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira a passarinha e quer voar. Eu bem queria continuar ali. Mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar. Fala sério, gente. Isso é cultura. Todos cantaram. Sem errar. Fala sério. Isso aí, ó. Boa, boa, boa. Bora pro toca. Bora. É isso aí. Bora pro toca. Eu gosto, eu gosto. Continuando aqui, pessoal. Mirosmar, como eu disse. José de Camargo, que é o nome do Zezé, né? Ele já tá com 60 anos e tá bem, hein? O Zezé tá bem pra caramba. E ao longo dos seus 30 anos de carreira, olha só, ele já produziu 27 álbuns. César Benotti e Fabiano estão na estrada desde 2001 e já venderam mais de 1 milhão de cópias. Olha só a diferença. Atualmente, César Benotti e Fabiano cobram um cachê de 150 mil reais. O Zezé de Camargo já vendeu 50 milhões de cópias, 49 milhões a mais que eles. É só, né? Olha a diferença, cara. E cobra quanta diferença? 250 mil por apresentação. Não é tanta diferença. É, 100 mil, né? 100 mil. Mostra a modéstia de Zezé. É, né? Grande Zezé. 250 mil o Zezé tá cobrando. Tá bom, né? O preço tá bom. Tá bom. E a minha homenagem a eles hoje será uma palinha de como anjo. Então vai. Porque todos os quatro já gravaram. Ah, é? César Benotti e Fabiano gravaram. César Benotti e Fabiano. Ah, verdade. Gravou em 2004. E Zezé de Camargo e Luciano gravaram em 1994. Ano que minha filha nasceu, cara. Olha só que interessante. E é uma música boa de cantar, né? É uma música... Pra quem sabe é boa, mas a gente tá arrastada. E você vai me acompanhar? Mas é claro! Bora então pro cantor. Som na coxa, Maestro. Bora então. Bora lá, produção. Que o arranjo seja bom hoje, hein? Então vamos lá, hein? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Aumenta, 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 produção. Boa, boa. Vamos lá, Fê. Tem que falar já, senão a gente não entra. Ele se empolga e não entra. De novo, de novo, de novo. Vamos lá, produção. Som na caixa, Maestro. Quem é o cantor? Se consente. Que delícia! Como um anjo, você apareceu na minha vida. Beijo! Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Cheia, 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 cheia. Obrigado, muito obrigado. É só um gostinho essa. Fiz uma pequena antecipação. É só uma palinha. Um dia vocês ainda vão comprar ingresso pra ir no meu show. Vai, gente! É só um leve tostãozinho. É um leve tostão da minha voz. É, ele só canta inteiro assim, no chuveiro. Isso! E mediante cachê. Nada que a gente não combine. Se rolar o cascalho. Eu canto a música. Aliás, eu tenho um repertório. Eu canto mal, mas se quiser me contratar... Repertório não falta. Já tô avisando, já tô avisando. Não devolve o dinheiro. Eu fico pensando aqui, né? Semana que vem, pode preparar aí. Vou preparar o repertório. Vou esquentar a garganta, viu? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Tchau.